Oi gente, eu sou o Edu e esse é o canal Lockfishers. Aqui eu falo sobre livros, séries, filmes e música. Mas também tem um quadro especial aqui no canal, que é o Minha História Com. O primeiro foi sobre a Minha História com Harry Potter, a saga. Eu vou deixar aqui em cima o link nos cards pra vocês poderem conferir esse vídeo. E nesse segundo vídeo do Minha História Com, eu vou falar sobre uma doença que eu tenho, que é o Ceratocone. Então vem comigo depois da vinheta. Então gente, o que é o Ceratocone? O Ceratocone é uma doença degenerativa da córnea. Sendo assim, é uma doença que vai piorando, né? E ela não tem melhora. E sim, é uma doença que cega, né? Você pode chegar a precisar de transplante de córnea ou chegar a cegueira também. Então sim, é uma doença grave. Eu descobri o Ceratocone em 2014. Eu já usava óculos e não ficava bom nunca, sabe? Eu saía do oftalmo e melhorava um pouco a visão, mas nunca ficava bom e eu não sabia porquê. Até que o médico me disse que eu poderia ter Ceratocone, que eu tinha suspeita de ter esse problema nessa doença degenerativa. Só que ele disse, ah, não precisa fazer nada, não se preocupa, é só você não coçar o olho porque você tem uma leve curvatura na córnea. E eu lá com 16, 17 anos não tava nem aí, né? Coçava o olho e isso só fez piorar, porque coçar o olho deforma a córnea. Mesmo que você não tenha Ceratocone, coçar o olho prejudica muito, sabe? Então sempre que eu vejo alguém coçando o olho, eu fico agoniado, fico, para de coçar o olho, pelo amor de Deus. Como então a minha visão nunca ficava boa, eu fui a uma outra médica e falei pra ela da minha suspeita de Ceratocone e ela me mandou fazer exame. Eu fiz dois tipos de exame diferentes, um dos exames foi um pentacan e o outro foi uma topografia corneana. Então eu tenho aqui dois laudos, dos dois exames que eu já fiz, eu deveria fazer mais, só que o exame é bem caro, então eu não consegui mais pelo SUS já há algum tempo, infelizmente. Mas é isso aí, então eu tenho os laudos prontos, então quer dizer que eu realmente tenho o Ceratocone comprovado. E o exame de pentacan, ele tem gráficos também, né? Aquilo é só o laudo. São esses gráficos aqui que parecem aqueles negócios que tem em meteorologia, sabe? Quando mostra o mapa, é um negócio meio assim mesmo. E as partes mais vermelhas simbolizam a parte mais bicuda, a parte mais cônica do olho. Então o próprio nome já diz, né? O Ceratocone vai afinando a córnea e deixando ela em formato cônico. Só que não é uma coisa visível e olho nu, você não vai olhar pra mim e ver, meu Deus do céu, ele tem Ceratocone, olha só, a córnea dele tá bicuda ali, o olho dele tá um cone. Não, não é assim. Eu descobri que tinha uma cirurgia que eu poderia fazer pra parar a progressão da doença, que é o crosslinking. Ele não é bem uma cirurgia, ele é um procedimento cirúrgico simples, onde é raspado o epitélio do olho, né? Essa camada protetora que a gente tem no olho. Depois é pingado riboflavina, que é a vitamina B2. E a gente fica recebendo, se eu não me engano, raio ultravioleta durante 30 minutos. Isso vai fazer com que a córnea seja fortalecida. Todos os vazinhos ali, todas as veiasinhas da córnea, elas se juntam, se fortificam mais, né? Então impede que o Ceratocone avance, né? Que a córnea fique cada vez mais pontuda e que cada vez piore mais a visão. Então ele para, na maioria dos casos, a progressão da doença. Só que eu descobri na época, lá em 2014, 2015, que a cirurgia custava 3.200 reais em cada vista, sabe? Então seria 6.400 reais e jamais eu consegui esse dinheiro e o SUS não cobra a cirurgia, infelizmente. Então eu acabei por não fazer a cirurgia, né? Pela falta de dinheiro. Então não tem uma forma de tratar exatamente, mas tem formas de corrigir a visão. Uma delas é o anel de Ferrara, que é um anel que é implantado atrás do olho, só que não se recomenda. E no último estágio, quando o Ceratocone está no grau mais avançado, é feito transplante de córnea. Só que transplante de córnea é muito difícil porque você tem que se adaptar com a córnea de outra pessoa. E também, assim, ó, é quase impossível encontrar uma córnea realmente compatível, assim, é uma coisa bem difícil, sabe? Então a solução, assim, meio que mais fácil é o uso das lentes de contato rígidas. Existem as lentes de contato comuns, que são as lentes gelatinosas. E eu uso as lentes de contato rígidas, que são as chamadas de RGP, que são rígidas gás permeável. Essas lentes, elas conseguem respirar melhor. Elas têm uns furinhos, assim, na lente, que são imperceptíveis a olho nu, né? Porque a lente, ela é bem pequenininha. E ela conseguindo respirar, né? Fazer essa troca de oxigênio entre a nossa córnea, entre o nosso olho, porque o olho precisa, assim, respirar, né? Porque é uma coisa viva, então ele não pode ficar preso, ele não pode ficar afogado, né? Então ele tem que realmente ter esse respiro. Tendo esse respiro, a lente rígida, então, é muito mais difícil de pegar qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de fungo, sabe? Claro, você tem que lavar bem direitinho ela, mas você utilizando ela da forma correta, bem difícil você ter algum tipo de infecção no olho, alguma coisa desse tipo. Então eu comecei a utilizar, né, a lente rígida. E pra adaptar ela é extremamente chato, sabe? Eu, pra mim, adaptar realmente, assim, demorou mais ou menos uns 4, 6 meses, por aí. Porque ela é bem pequena, então ela fica somente na parte escura do olho, sabe? Ela é menor que uma lente gelatinosa, ela é do tamanho de um feijão, mais ou menos. Depois eu vou mostrar pra vocês uma que eu tenho antiga aqui, pra vocês verem direitinho como que ela é. E por ela ser muito pequena e rígida, então ela incomoda muito, sabe? A primeira vez que eu coloquei, eu pisquei, assim, e eu não conseguia abrir o olho, sabe? Era horrível, eu ficava escorrendo lágrimas, assim. Só que eu tive que adaptar, sabe? Eu tive que realmente conseguir me adaptar, porque senão eu não ia conseguir enxergar bem. Sem lente eu enxergo muito mal. Se eu conseguir achar imagens de como é, mais ou menos, a visão de uma pessoa que tem ceratocônia, eu vou deixar as fotos passando aqui. Mas, basicamente, a gente vê as coisas meio duplicadas, sabe? É um astigmatismo, assim, muito forte. E, além desse astigmatismo causado pelo ceratocônia, também tem um pouquinho de miopia. Então, tudo isso vai na lente, né? Então, repetindo, uma lente gelatinosa, ela não funciona, não corrige esse problema, somente a lente rígida. Porque se você tem o seu olho ali em formato cônico, né? Tem esse bico. Então, se você usar uma lente gelatinosa, uma lente que é mole, ela vai se moldar aquilo e você vai continuar com o seu olho pontudo. Agora, com a lente rígida não acontece isso, né? Ela vai continuar tendo o seu formato redondinho, que é o formato que era pra ser o correto do olho. Sendo assim, a visão corrige, né? A visão tira aquela coisa duplicada e, junto com o grau, você enxerga melhor. Então, com a lente, assim, é outra vida pra mim. Ajuda muito, melhora muito, sabe? Então, mesmo sendo difícil, utilizar a lente vale muito a pena, assim. Eu me esforçava muito. Tinha dias que conseguia usar duas horinhas, sabe? Hoje eu uso o dia inteiro, praticamente, mas não se recomenda utilizar mais de 12 horas e também não se recomenda dormir com ela. Porque, quando a gente dorme, muda a temperatura do olho, né? Então, acontece várias coisas assim, então pode prejudicar a sua visão. E o mais triste é que muita gente tem ceratocone e não sabe. Usa óculos e melhora um pouco a visão, mas não tanto quanto poderia, sabe? Então, antes com óculos, eu achava que aquela melhorazinha de visão era aquilo que eu enxergava. Mas a primeira vez que eu coloquei a lente, parecia que eu tinha visto o mundo pela primeira vez. Parece que tudo ficava mais em negrito, sabe? Parece que as coisas ficavam meio molhadas, assim, mais nítidas. É muito engraçado. Então, foi maravilhoso desde a primeira vez. Tirando, é claro, toda a parte do desconforto, porque isso é meio chato. Principalmente quando você pega vento, sabe? O vento pega no olho, então já machuca. Do nada, de repente, você pisca e a lente dá uma doidinha, assim. O olho, como o meu é sensível, né? Já fica bem vermelho, mas logo passa. É só você andar com um colirhozinho. Sempre lavar o seu olho com um soro fisiológico depois de utilizar a lente durante o dia, sabe? Pra dar aquela refrescada, assim, no olho. Então, é maravilhoso. O uso de lentes, então, assim, mudou a minha qualidade de vida totalmente. Então, gente, essa aqui é o potinho da minha lente velha. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Então, basicamente, a lente é isso daqui. Olha só, gente. Sim, essa coisinha minúscula. É exatamente isso. Ela parece meio azuladinha e tal. E ela é dura, então ela fica sempre só desse lado mesmo. E é isso aí, aí pra botar no olho, fácil, tranquilo. E pra tirar também, eu acho muito mais fácil que a lente gelatinosa. A minha médica, que é uma especialista em lentes de contato, que graças a Deus ela só cobra a lente e não cobra. Aí dá lá porque eu tive que ir várias vezes pra adaptar melhor a lente, sabe? Pra eles moldarem alguma coisinha aqui e outra ali no laboratório, pra ficar bem certinho com o meu olho. Então, ela teve, assim, muita paciência comigo. E como eu ia lá várias vezes, né? Ela me ensinou muito bem a colocar e tirar a lente. Então, pra colocar, né? Você, depois de lavar a lente, lavar as mãos direitinho, né? Com sabonete, sorofisiológico e tal. Então, eu coloco a lente na ponta do dedo aqui, puxo essa parte pra baixo, seguro aqui em cima e coloco, assim, bem tranquilo. Inclusive, eu tô de lente agora. Eu não sei se vai dar pra ver aí, mas ela mexe aqui. E pra tirar a lente, existem dois métodos. Um que eu não aprendi muito bem, que você coloca os dedos aqui, assim, né? Na parte de cima e de baixo. E você empurra um pouquinho e ela sai no seu dedo. E o método que eu normalmente uso é puxar aqui, né? O canto do olho. Você puxa aqui o canto do olho e ela simplesmente pula do seu olho, sabe? Parece mágica. É muito engraçado. Eu não vou conseguir fazer isso aqui agora, até mesmo porque a lente pode cair no chão. Mas, basicamente, né? Puxa aqui, dá uma piscadinha, a lente sai. Você tira aqui, limpa ela e guarda, sabe? É super fácil, super tranquilo. E uma ressalva é que a lente, ela não faz com que a doença não avance. Ela só corrige a sua visão, sabe? Ela não melhora em nada. O que acontece é que quando a pessoa tá mais próxima, assim, dos 30 anos, por aí, a tendência é a doença não progredir tanto. Então, como eu já tô bem próximo de fazer 26 anos, né? Já tô quase nos 30 aí. Então, por isso, a minha doença, ela não tá aumentando tanto, né? Ela não tá aumentando praticamente nada. Então, só usando as lentes tá bem tranquilo. E o recomendado é fazer aqueles exames, né? A topografia corneana e o pentacan de 6 de 6 meses pra ver a evolução da doença. E verificar se vai ser necessário fazer uma cirurgia, né? Um procedimento de crosslinking, que é aquele que eu expliquei no começo do vídeo. Ou, de repente, em último caso, como existem alguns estágios do ceratocone, o meu tá no segundo ou terceiro, não lembro, que é o moderado. Então, eu não preciso fazer transplante de córnea. Mas tem alguns casos que a pessoa precisa fazer transplante de córnea, porque pode perder totalmente a visão. Então, você tem que ficar de olho. E mesmo de lente, algumas coisas ainda são um pouco difíceis, sabe? Pra assistir algum filme, alguma série legendada, por exemplo, eu tenho ainda bastante dificuldade pra conseguir ler a legenda. Acabo lendo mais devagar, porque como a legenda tem uma imagem que se mexe no fundo, então acaba, às vezes, ficando um pouco embaçado ou duplicado, mesmo sendo mais de perto, né? Já que o ceratocone é um problema mais pra longe. Você também, às vezes, tem dificuldade pra perto, sem lente. Mas com lente é mais tranquilo pra ler e tudo. Mas pra longe, assim, então faz você cansar muito mais fácil. Então, eu acabo optando por, muitas vezes, assistir séries dubladas ao invés de legendadas. O engraçado é que no cinema, quando você vai assistir um filme em 3D, como a legenda vem bem pra frente, pra perto, fica mais fácil do que assistir uma série ou um filme que não seja 3D, sabe? Isso é engraçado, mas, assim, é um pouco difícil. Ainda também é um pouco difícil pra mim ver o nome do ônibus, né? Porque o nome do ônibus é luminoso, então todos os letreiros luminosos e tal, eu vejo as coisas duplicadas, sabe? Então, a luz parece que saiu uma luz de dentro da outra. Quando eu tô sem lente, eu olho pra lua, por exemplo, parece que tá saindo uma lua de dentro da outra, sabe? Aquele reflexo luminoso dela, assim, parece que tá brotando, parece que tá fazendo uma mitose ali de uma célula, sabe? É muito engraçado. Então, essa foi a minha história com o ceratocone. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar ali nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. E também de me seguir lá no Instagram, que é arrobaLuckFishels. Lá eu posto conteúdos relacionados aqui ao canal. São livros, séries, filmes e música. Então, me sigam lá, eu tô sempre postando coisas legais. Tudo eu posto primeiro lá, então se você quiser ficar sabendo das novidades aqui do canal, então me siga no Instagram. Eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo. Tchau!